Bom, eu vou aproveitar que hoje estava muito calor, ainda tá calor, então eu tô de shorts. Pra começar o primeiro tutorial, vai ser bem curtinho, eu vou fazer pedacinho por pedacinho do quadradinho. Eu gosto de rock, tá bom? É secreto. Bom, eu já adianto que não é fácil, porque pelo menos eu, quando costumava dançar, pede pra mexer o bumbum, a primeira coisa é assim. E já vou adiantar que vai demorar um pouquinho de tempo pra quem não dança, nada de funk. Eu não ouço funk, tá? Vou colocar a música aqui que vocês vão entender tudinho. Ao invés de fazer isso, aqui que a gente tá acostumada, é assim. Deixa você conseguir focar no meu joelho. Precisa dobrar o joelho e o quadril ficar pra cá, e depois que você dobra o outro, pra cá. Então, vai ser assim. O primeiro movimento pra prender. Assim, ó. Ainda tá muito alto, né? Tem que mostrar mais o pé, o joelhinho. Joelhinho dobradinho, tá? Então, vou fazer uma vez assim, de frente, pra vocês verem como é, né? Inclinando sempre, então, é assim. Assim, assim. Assim, de lado. Então, ao invés do bombom fazer assim, ele vai fazer assim, ó. Essa é a primeira parte. Depois que tiver craque nisso aí, de não ficar, de não lembrar de fazer assim, em círculo, e sim, jogar de um lado pro outro, aí é hora de começar a segunda parte, que é, de fato, o quadradinho. Então, embora eu não goste, de funk, eu resolvi aprender, por causa dessa pessoinha aqui. Funk, com guitarra, baixo, bateria. Só pra adiantar o quadradinho, tá? Vai ficar mais ou menos assim, ó. E é praticamente impossível, se você não tiver o ritmo de ficar... Então, por isso da música, né? E aí? Me diz se vocês acharam muito difícil, se vocês não querem nem saber de dançar funk. Eu sei que tem gente que quer aprender o quadradinho. As pessoas vêm me perguntar. Eu já disse, né? Segredo. Ah! Eu vou trazer algumas outras coreografias. E, lógico, vou terminar essa parte primeiro, do quadradinho.